Oi gente, meu nome é Belly, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é lasanha de abobrinha, vamos lá? Os ingredientes para essa receita eu vou deixar na descrição do vídeo. Nesse mesmo dia eu fiz duas lasanhas, uma eu fiz com a massa de lasanha normalmente e a outra eu substituí a massa por abobrinha. Então vocês verão no vídeo o processo também de preparo da lasanha normal. Mas a montagem eu vou mostrar apenas da de abobrinha. Na panela de sua preferência, coloque 100 gramas de bacon picadinho. Sabe aquela capinha que vem em cima do bacon? Eu tenho o hábito de tirar ela, porque quando ela frita ela fica durinha e eu coloco ela no fundo da panela para ela poder soltar a gordura. E aí eu vou dourando as coisas na própria gordura. Quando estiver pronto, você tira essa pele, joga fora e dá seguimento para a receita. Quando o bacon estiver dourado, acrescente duas linguiças calabresas picadinhas. Quando a linguiça e o bacon estiverem prontos, retire-os da panela com o auxílio de uma colher. Em seguida, coloque um quilo de carne moída e vá fritando. Eu costumo usar um garfo para poder soltar a carne moída e não deixar ela empelotar. Quando a carne moída tiver chegado no ponto, acrescente uma colher de sopa de alho picado, duas cebolas médias picadas e mexa até a cebola murchar. E aí, você é novo aqui no canal? Então se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de toda novidade que pintar aqui no canal. Semanalmente são dois vídeos, um na terça de doce e um na sexta de salgado. Quando a cebola estiver no ponto, acrescente dois tomates grandes picados e mexa. Em seguida, acrescente um cubo de caldo de carne, uma colher de chá rasa de pimenta do reino e sal a gosto. Após adicionar esses ingredientes, vá mexendo para que o tomate morche e solte água e até dissolver o caldo de carne. Eu comecei utilizando a frigideira, pois por ela ser baixa, ela iria esquentar mais e acelerar o processo do bacon, da linguiça e da carne. Quando eu terminei a primeira etapa do processo e transferi a carne para a panela mais alta, eu acrescentei o bacon e a linguiça que havíamos separado. E acrescentei uma colher de sopa bem cheia de colorau. E misturei bem para que o colorau fosse totalmente incorporado à carne e aos demais ingredientes. Feito isso, eu acrescentei um sachê de molho de tomate. Misturei bem e em seguida acrescentei um copo de 350 ml de água, mexi e mais meio copo de 350 ml de água. Eu acrescentei 100 gramas de azeitonas com o caroço e misturei. Como eu gosto que o molho da lasanha fique bem vermelhinho, eu achei que era necessário acrescentar mais um sachê de molho de tomate. Misturei bem e deixei ferver por aproximadamente 5 minutos. Agora vamos ao preparo do molho branco. Em uma panela, coloque uma colher de sopa bem cheia de margarina, deixe derreter e acrescente uma colher de sopa de alho, duas colheres de sopa de cebola ralada, misture e deixe dourar. Caso seja necessário, você pode acrescentar um pouco mais de azeite. Depois que o alho e a cebola estiverem dourados, acrescente uma colher de sopa cheia de farinha de trigo. Misture bem esses ingredientes e em seguida adicione 700 ml de leite. Mexa e quando começar a engrossar, acrescente 2 colheres de sopa cheias de cream cheese ou 4 colheres de sopa de requeijão. Misture bem para que cream cheese ou requeijão sejam totalmente dissolvidos. Caso seja necessário, você pode utilizar um fuê. Isso vai ajudar a incorporar melhor estes ingredientes. Rale noz moscada e deixe ferver por aproximadamente 3 minutos. Agora eu vou mostrar para vocês como nós fazemos com a abobrinha. Retire a pontinha do início e do fim da abobrinha. Em seguida, fatie a abobrinha na espessura que você desejar. Lembrando apenas que, se você fatiar muito fina, ela vai desmanchar totalmente e vai sumir. O ideal é que tenha mais ou menos a espessura mostrada no vídeo. Para essa receita, eu utilizei uma abobrinha bem grande e crua. Caso você não encontre uma abobrinha grande, você pode utilizar duas ou três pequenas. Agora vamos à montagem da nossa lasanha. No fundo do refratário de sua preferência, coloque uma concha e meia do caldo e espalhe pelo fundo. Faça a primeira camada de abobrinha. E em cima da abobrinha, coloque a carne moída. Eu estou utilizando uma escumadeira porque a abobrinha vai soltar muita água. Então, essa carne não pode ter molho. Ela precisa estar bem sequinha, pois quando a abobrinha começar a cozinhar, ela vai soltar água. E caso a gente coloque essa carne moída com o molho, a nossa lasanha vai ficar muito, muito encharcada. Depois de colocar a abobrinha, a carne moída, você segue colocando uma camada de presunto, uma camada de queijo mussarela e por cima do queijo mussarela, você coloca mais duas conchas do molho branco. E segue esse mesmo processo até o fim. Lembrando apenas que as últimas camadas devem ser presunto e mussarela. Por cima da mussarela, cobriremos com o creme branco e em cima do creme branco iremos polvilhar queijo parmesão ralado. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me contem nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar aquele tapinha no like. Além de ficar por dentro de toda novidade, você ainda ajuda o nosso canal a crescer. Gente, como a abobrinha é um legume de fácil cozimento, essa lasanha não leva muito tempo de forno. E você pode optar entre o forno ou micro-ondas. Se você quiser assar no micro-ondas, serão 10 minutos em potência alta. E se você optar pelo forno, o tempo será de 15 a 20 minutos em forno pré-aquecido a 200 graus. Caso você não queira fazer com abobrinha, você pode substituir a abobrinha por berinjela ou pela massa de lasanha. O processo é o mesmo. Bom, então é isso, gente. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Um beijo e fiquem com Deus!